Vou dar um aviso aqui. Há muitas crianças sumindo no Brasil. Nós estamos com a média de quase 40 mil crianças desaparecidas no Brasil por ano. Então não deixe a sua criança sair na rua sozinha. Tipo aqui, você mora num bairro, sua mãe mora em outra rua. Ah, o filho, eu vou lá na casa de vovó. Uma criança com menos de 10 anos, não deixa aí não. Pode acontecer alguma coisa no caminho, um carro atropela, aí some. Às vezes fala, ah, foi sequestrado. Não. Às vezes um caminhão deu uma ré, matou, o caminhoneiro ficou com medo. Joga o caminhoneiro, que eu estou falando, pode ser qualquer carro, tá, gente? Joga dentro do carro e desaparece com o corpo, para eles fugirem do fragrante. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas pode um menino cair dentro de um buraco e ninguém achar. Ele distrai, vai num terreno badil, lá tem uma fossa. Ele entra para pegar alguma coisinha, uma fruta que ele viu, e lá ele cai, some. E fala, ah, desapareceu, ninguém achou mais. Por quê? Num terreno badil, tinha um buraco lá, uma fossa, uma cisterna velha. Essa criança caiu lá, pronto, sumiu. Então, gente, não deixe criança sozinha. Nós temos um número muito alto de crianças desaparecendo no nosso país. Que some. Então, cuida da sua criança. Ande na rua pegada na mão. Não vá andando, deixe ele para trás, não. Que ele pode se perder e ser difícil de encontrar. E o trauma de uma criança, quando ela passa por isso, ela é muito grande. Então, cuide da criança. Ande seguro na mão. Bota ele para andar na sua frente. Se você não quer andar seguro na mão, bota ele na sua frente. Para caminhar na rua, na sua frente. Tá bom? Cuide das crianças, porque é uma coisinha muito boa. E as crianças são os adultos de amanhã. Tá bom? Deus te abençoe. Seja joia no nosso canal. Seja conosco. Eu falo sobre família. Eu estou aqui para falar sobre família. Defender a família. E dar minha contribuição. Como um servo de Deus. Como um cristão. Joia.